Sábado junto com a galera aqui Comic Con, aqui a entrada tem Estacionamento Um monte de gente já vindo pra cá E aqui tá a entrada Tudo bonitinho aqui e tal E aqui essa área de credenciados Música Galera a gente tá morrendo de fome Olha só do tanto de gente que tá aqui E a fila? Tá impraticável Fiz a frente com chifre de picanha ali Olha só Cara, vamos, vamos Gente, como é que eu vou comer? Eu tô morrendo de fome Nem tem lugar pra sentar Que que você tá achando disso? Tá foda Tenha, tenha Bom, então eu vou ficar por aqui ó Faze out Tchau 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.